E sem dúvida nenhuma, acabar com o livramento condicional, absolutamente gratificado, quando eu expus isso num debate, numa audiência pública com o relator, ele disse que muitas vezes o seu livramento condicional, as condições de livramento condicional não são respeitadas, então nós acabamos com o livramento condicional. Você não conseguiu dar uma explicação. E realmente não só acaba o livramento condicional, como estabelece um rigorismo, um rigor muito grande na passagem de um sistema fechado para o sistema semiaberto. E é uma bomba relógio que vai estourar lá na frente num aumento vertiginoso de população carcerária, além da questão de que a ausência do livramento condicional é uma quebra de esperança e um elemento que vai trazer intranquilidade prisional, vai trazer falta de ordem, disciplina, de incentivo ao cumprimento das determinações na execução penal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto